E aí, quer conhecer mais um lugar belíssimo desse Brasil? Então vamos para o litoral sul de Sergipe visitar a Praia do Saco. Esse recanto que fica bem escondidinho é bonito e tem uma história de pescador pra lá de divertida. Partindo de Aracaju, são 80 quilômetros pela BR-101. Também tem opção de fazer a travessia de balsa pelo rio Vaza Barris e seguir mais 45 quilômetros até um dos locais mais bonitos de Sergipe. Chegamos à Praia do Saco. Uma pequena enseada de areia fina, águas mornas e calmas. Pousadas e chalés são as opções de hospedagem. Daqui sai a escuna que leva o turista para mais um passeio. É pelas águas do rio Piauí que o barco desliza. Nós em Portugal temos rios grandes, mas não com esta dimensão. É uma coisa mesmo enorme. De um lado e do outro, mangue preservado. Um entrelaçado de raízes e lama, morada do aratu, crustáceo pequeno e avermelhado, o menor caranguejo da região. O refogado do aratu, feito na palha da banana, é um petisco bastante apreciado por aqui. Você come com sabor de quero mais. O encontro das águas tranquilas do rio com as ondas do mar, revela um banco de areia que só aparece na maré baixa. Esse seria um banco de areia como o outro qualquer. Não fosse uma divertida história de pescador que deu fama e nome ao lugar. Virou ilha da sogra. E é parada obrigatória dos turistas. Contam os moradores da região que um pescador deixou a sogra aqui e seguiu com o barco. Se distraiu e esqueceu que a maré subiria em pouco tempo. Quando ele voltou para a ilha, ele já não viu mais nada. A maré já tinha encoberto a ilha, né? E quando ele chegou em casa, se deparou com a sogra. Ele aí se assustou e perguntou o que foi. Dois pescadores, viu a agonia da sogra dele, passou aqui, pegou e levou para casa. Ele mais nunca falou com os pescadores. Até hoje está de mal. As sogras portuguesas acharam graça da história, mas por via das dúvidas, ficaram juntinhas. Ficaria aqui esperando o seu genro? Era capaz de confiar, né? Histórias à parte, a ilha parece longe de tudo. É um cantinho escondido que surge como um presente. De volta ao barco, um banquete com outras delícias do mar. Peixe, lagosta, camarão. Vale a pena sair um pouco do regime e simplesmente aproveitar. A gente esquece tudo. Por mais problemas que tenha na vida, a gente aqui ignora tudo. Um passeio de seis horas, com tempo suficiente para ser inesquecível. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto